The Day Before, senhoras e senhores, um dos jogos mais aguardados de todos os tempos, o mais wish listado, né, colocado na lista de desejos da Steam, da história, finalmente tem data de lançamento, algumas progressõezinhas, mas eu vou ser honesto, eu ainda não sei se eu acredito que esse jogo é real, tá? Eu quero acreditar que ele é real, mas eu não estou conseguindo acreditar que ele é real, tá? E eu já vou explicar o porquê pra vocês. Bom, primeiro de tudo, o anúncio aconteceu na CES durante a apresentação da NVIDIA, eles apresentaram, como já apareceu aí na tela, eles apresentaram a data de lançamento do jogo, março de 2023, ele estará disponível, tá? Eu separei algumas outras coisas aqui, porque poucas pessoas estão só mostrando isso aqui, mas agora eu vou mostrar pra vocês outra coisa, tá? A Fantastic, que é a desenvolvedora do jogo, soltou um vídeo de A Vida na Fantastic, né? Ah, e depois disso a gente vai ver a gameplay completa, tá? Eu vou ver a gameplay zona aqui de novo pra gente avaliar algumas coisas, mas antes eu queria mostrar. Então eles lançaram, resumidamente, cara, um vlog de como é trabalhar na Fantastic. E assim, é um vlogzinho todo bonitinho, nananã, e aí eles fazendo uma graça, viajando, mostrando como é que é trabalhar, não sei o quê. O grande negócio desse vídeo aqui é anunciar essa parada aqui, que é uma ferramenta de reunião, tá ligado? Que é um aplicativinho, e eles colocam algumas cenas do jogo. Então assim, qual que é a parada? Esse vídeo que saiu, imagina, você tem o jogo mais desejado da Steam, né? Aí você lança um vídeo que dá pequenas dicas do jogo. Então assim, é um notebook rodando o game aqui no Dev Mode, né? Então no modo de desenvolvimento, aí você tem uns motion captures, né? Então tipo assim, tudo pra dar muito a sensação de que estão desenvolvendo esse super jogo, não sei o quê. Mas no final das contas, se vocês verem o tema do vídeo, o tema do vídeo é só desse aplicativo, né? Então tipo, eles falam que eles estão desenvolvendo todos os dias, aí conta a história de um cara que foi expulso de casa, mas que mesmo assim eles todos se ajudaram e continuaram desenvolvendo o jogo, e ceninha. E aí toda hora, tipo assim, toda hora, então mostra alguma coisa que é o aplicativo de trabalho remoto, né? E logo depois mostra alguma coisa que faz uma referência ao jogo, né? Então eles com as armas, eles em reunião. E aí, por exemplo, isso aqui é um negócio muito louco, né? Então eles mostram que eles ganharam um notebook em parceria com a Intel e com a Nvidia, né? Mas tipo, você pode ver que eles estão trabalhando de todos os cantos do mundo, não sei o quê. E no meio disso, no meio dessa publicidade pra esse programinha de trabalho remoto, pá, entra uma cena de gameplay, por exemplo, essa montagem de personagem, que parece estar muito legal, mas pode não ser nada. Aí ele mostra uma parte de montagem de arma, ó. Ele mostra ali, né? Tem um framezinho aqui, né? Que passa, ó, que dá pra ver aqui, tipo, é... É uma característica positiva, uma negativa. Isso aqui tem muito a ver... É, até quem já jogou o... Ai, como é que é o nome daquele joguinho lá, que é de zumbi, sobrevivência e tal? Porque são as coisas que eles estão prometendo nesse jogo, né? Mas com esses gráficos mais puxados pro realista, um third person. E aí tem o desenvolvimento aí de armas, né? Então você escolher a mira da arma. Isso aqui também... Cara, de novo, pode ser do jogo, pode ser só um negócio genérico, né? E aí mostra ele falando com um mercador de armas também, ó. Tipo assim, tem algum lugar que você pode comprar armas e munições do Gunsmith, assim. Então, de novo, é muito estranho, porque às vezes nem parece o mesmo jogo. E aí tem esse diálogo. E aí, de novo, eles focam, de novo, em... Vamos trabalhar do nosso aplicativinho de trabalho remoto. Essa é a nossa equipe. E aí, de novo, mostra umas coisas genéricas. Enfim, mano... Eu quero acreditar, tá? Eu quero acreditar. Vamos deixar bem claro aqui? Eu quero acreditar? Quero acreditar, tá? Mas se eu pudesse dar um conselho pra vocês... A gente vai ver aqui a gameplay juntos. Mas eu não... Eu não recomendaria, por exemplo, você fazer uma pré-venda desse jogo. Você apoiar... Nada. Eu esperaria, tá? Esperaria. Espera lançar. Espera streamer, youtuber, testar. Não aposta as suas moedinhas, né? E aí a gameplay que fez o jogo já famoso. Essa gameplay aqui... Ela é mais antiga, né? Esse jogo já foi adiado. Ele já... Cara, é aquilo. Ai, que dúvida, velho. Era assim... Eles podem, mano... Esse aqui pode ser o revolucionador pra caramba, né? Eles pegam muito no lado emocional nosso. Que é a galera que jogou ali DayZ, WarZ, naquele auge, né? Assim como... Pode ser um grande golpe, né? Só que assim... Não estão pedindo dinheiro. Não tem pré-venda. Então assim... É muito estranho, mano. Porque parece muito incrível. Há um tempo que... Sei lá, mano. Tá estranho. Tá estranho. Ah, tem jogo mais bonito. A questão aqui não é gráfico. Não é visual, tá? É mecanicamente pensar que a gente tá falando de um MMO, né? De um jogo massivo. Multiplayer online. É... Né? Então, tipo... Esse aqui é esse vídeo da IGN, né? Vocês já devem ter visto aí. Então é um jogo multiplayer massivo online, né? E com looting, com zumbis. Eu acho que eu tô no 2X, né? Caralho, eu tô no 2X, mano? Oxe, que burro. Mas tudo bem. Aqui era só enrolação, mano. Vamos lá, tem... O ponto do vídeo não é necessariamente a gameplay, né? O ponto do vídeo era... Era mostrar pra vocês aí o... Enfim. Quer dizer, tem data. Tem data e eles estão usando os selos que eles podem de parceiros pra dar a impressão de que é um jogo real. De que isso aqui que a gente tá vendo, realmente... Em março, isso aqui vai estar na nossa mão. Eu espero que esteja, cara. Eu espero que esteja de verdade. Porque, mano... É muito animal, né? É muito animal. Uma coisa que eu percebi, né? A HUD, o HOD dessa gameplay já não tem nada a ver. Tudo bem, eles mudam HUD durante desenvolvimento. Gameplay com... Gameplay de demoísta, às vezes, é sem HUD mesmo, né? Enfim. E aí ele faz aquela luteado. As lanterninhas pra mostrar esquema de iluminação. Agora com o selo de RTX, né? Então, enfim, mano. Apresentado no CIS. Então, assim, tudo isso dá credibilidade. Mas, mano, tá muito estranho, mano. Tá muito estranho, tá ligado? O quê? O que é? O que é? Mechanics. Au! O que é? Musiquinha! Esse lACHIN, né? Esses menus que parecem legais e também parecem genéricos É muito difícil, mano É muito difícil, não dá pra saber o que é real e o que não é Nossa, aí o meu vídeo vai tomar direitos autorais por causa dessa música? Tomara que não Posso tomar também, eu cortei uma parte agora Do nada eu cortei uma parte por causa dos direitos autorais E aí volta pro carrinho Ah não, é né, tem o reparo do carro aí Olha, menu de crafting Mano, baita jogo, baita jogo O ponto todo não é sobre ele ser bom ou sobre ele não ser bom O ponto todo é sobre ele ser real, tá? Sobre ele não ser um golpe Se não fosse selo NVIDIA ali que eles citam no vídeo Marna, eu não confiaria, cara É muito louco Eles tem outros jogos ali Eu vi que eles tem, por exemplo, aquele prop hunt e tal Sei lá, cara Assim, definitivamente, é isso que vai sair? Não, tá? A gente vai ser um jogo bugado, com lag, servidor estourado A gente sabe que vai sair cagado O ponto é A mecânica, a raiz, o core do jogo Vai tá desse jeito? Aí já é outra história Porque se tiver, irmão Se o core do jogo foi isso aí Tá? Se a gente receber esse jogo Com defeitos Tá ligado? É beleza Tá ok A gente espera A gente compra A gente acompanha o desenvolvimento O próprio Tarkov O próprio Tarkov, né? A gente recebeu o jogo lá atrás Que tinha muitas questões a serem trabalhadas Ainda a gente tá acompanhando Esse desenvolvimento gigante Né? Ou Baldur's Gate 3 Né? Muito bem que a gente tá falando de uma Larian aí, né? Mas... Que a gente já conhece o histórico Mas a Larian veio Quando lançou o Baldur's Gate 3 Tava totalmente incompleto Incompleto Eles falaram Ó, a gente tá lançando o jogo incompleto É pra quem quiser participar E eu, por exemplo Tô felizão de ter participado Tá ligado? Não sei, mano Tô muito preocupado com esse jogo Não consigo Parece bom demais It's too good to be true Né? Bom demais pra ser verdade A rush do carrinho aparece ali, né? Abaixo do logo da IGN Física de destruir coisa Não, fora Cara, eu não manjo muito de programação, tá? Mas, por exemplo Você quebrar uma... Um pedaço do cenário Num servidor MMO massivo Quer dizer Todo mundo que tá no servidor Vai receber... É difícil, né? Difícil, né? Apesar que não Porque aí não importa Porque não é um jogo com foco competitivo Então vai ser o servidor Quando você chegar ali Você vai baixar os dados Daquela região Ou não? O servidor vai tá... Não, você vai tá transitando Pela... Ai, sei lá, velho Que difícil, né? Ambientação boa pra cacete Faz questão de esbarrar no pneu Pra mostrar a física, né? Que é legal também Tem que mostrar mesmo E gameplay de demoista é foda Porque gameplay de demoista É pra dar uma sensação de filme Tá ligado? Então, tipo O cara joga mais devagar, né? A gente sabe que na hora do jogo Não é assim que a parada... Que a... Não é assim que o coro canta, né? Não sei, essa expressão Não é assim que a banda toca Virou no manequim Errou a senha Errou a senha E é óbvio que o demoista E é óbvio que o demoista Nunca sabe atirar Fátima É o maior crítico, né, mano? Eu tô sendo crítico Porque eu quero esse jogo, cara Porque eu gostaria que fosse real Isso aí Ele é isso, cara Ele é todo o chido Esse final, inclusive, pra mim enrola o bagulho que mais deixa óbvio a ideia de de pegar no coração de quem jogou DayZ e tal, né? Que agora é a hora da sirene. Isso bate muito forte no fã. Não, é isso aí, ó. Isso pega muito forte, né? É um show, né? É um show muito bem montado esse jogo, no geral, assim. É um show muito bom. É isso. A gente já viu essa gameplay, né? Eu só deixei aí pra quem não tinha visto. E pra colocar que é incrível, tá? É incrível, é incrível. Só que eu não sei até onde é real. Mas manda aí nos comentários. Você acha que é? Você acha que não é? Deixa o seu like nesse vídeo. Espero vocês na próxima. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E até março, né, cara? Tá chegando. E tchau.